Eu mando uma carta para o trajador na corda de tudo o que o nosso passado é recompilado. Tudo o trajador malcontento no passado, eu peço a carta a Bairro. A referência da carta aqui, o Sr. Sánchez, que é o presidente da AFO, manda um contexto para a carta e está indicando para rectificar, mas o meu botão está sendo declarada a não fundar contra a AFO. Esse aí está robo, Sánchez, se contesta, se contesta, pero de nós está completamente contraduzido. Então, o que tem a carta está passando conosco na Celebon. E essa aqui, a queda passa de fora de dia, que vocês vão acercar a AFO, vai ter com a Aueina? Correto, tem com a Aueina, que a Dubai não está passando de roupa, intriga, roupa, insulta, roupa e costa passar de dia, mas a recta final está chegando e o nosso salário é vitorioso fora de dia. Como é que você está mirando o referência da manhã? Bom, o referência da manhã está algo histórico, mas a gente vai fazer um cambio, um cambio histórico, um custo, um tour está desejado durante anos, e a manhã com o seu poder é dia sagrado a chegar. Quando é que o ânimo vai detrás do ano para a fecha da manhã? Correto, o ânimo está completo, roupa e entusiasma para a conta e vota para nos guardar a vitória.